Música 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 Pô hoje pessoal como é que é? Tudo bem? Bem vindos aqui ao canal do Speedfire PT E hoje aqui A pé de Esquerra de Moro E a pé da linha Comboio, uma linha urbana Para vos trazer uma moto Cidadina Uma moto não, uma scooter Um Icon E cá está ela A Vespa S 125 Mais conhecida Primavera E A versão de 2019 Eu antes que me esqueça vou já começar a falar Das diferenças Que ela tem para a versão anterior São poucas Mas ainda são algumas A começar Por os pneus Que se aqui são raios de ovo Ao contrário da versão anterior que é com o raio 11 Depois A pintura Que neste caso é um azul mate Também tem vermelho E tem uma Um creme cor de areia também E depois Estes frisos Que também são mates Em vez de ser O cromado Outra grande diferença É O panel de instrumentos É todo digital A gente Já lá vai chegar E Penso que De resto É Tudo igual Ah não Tem mais uma Que é O design aqui Do farol traseiro Que também É É diferente De resto Agora sim Penso que O resto É tudo Igual Ah Vamos então Começar aqui pelos aspectos técnicos Como eu disse Aqui à frente Temos um 110 70 Raio de ovo Temos um disco de travão De 200mm Temos um Monobraço Com Molas Inliquidais E Um Amortecedor E Na traseira Nós temos Um 120 70 Raio 14 Disco de tambor De 140mm E Temos Um Mono Amortecedor Com 4 Desições De regulação De pré-carga Em termos De transmissão CVT E Em termos De motorização Temos aqui um motor De 124 Centímetros Cúbicos A 4 tempos Com 3 Válvulas Que debita Qualquer coisa Como 10,7 Cavalos Às 7700 E tem um binário De 10,4N Às 6.000 Isto é o quê? É É Uma moto para passear Porque Top speeds Nesta moto No site Ou em papel Vem anunciado 91kmh Obviamente Eu dei o máximo Ali foi 95 Retirando aqueles 5 Ou 10kmh De margem A travessidade real E a velocidade Vem ali marcada Vai bater certo Com o que O fabricante diz Depois Um depósito De 8 litros E eu presumo Que isto vai gastar Na casa dos 2,5 3 Não deve gastar mais Do que isso 3,6,9 Vá Quase 300km 260 270km Com Com esta Motinha Em termos de iluminação Como vocês podem ver Temos aqui LED 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 E aqui atrás Também Temos LED Na zona dos tops E aqui Os piscos Não parecem Que sejam LED Portanto Não é Full LED Mas aqui à frente Não Também não é Isto não é LED A moto não é full LED Mas que já tem Montes De promenores Em LED Tanto os promenores Como aqui Reparem Estes freezes Estas Estas entradas Aqui onde está a buzina Isto aqui é tudo Feito no mesmo material Que o friso Lateral Uma coisa que esta moto não tem E vocês vão ver aqui Aqui é um descanso Lateral Contudo Este descanso Central É muito fácil de acionar É só fazer isto E Está feito Algo que eu não consegui descobrir É O peso da moto Mas deve andar na casa dos 120 130 Penso eu Porque é muito Muito levezinho Não pesa quase Não pesa quase nada Depois Temos aqui A zona do banco Que para mim É o ponto fraco da moto Porque o mesmo É Muito escorregadio Eu não falei Mas esta moto Vem Equipada com ABS E Os travões são bons E cada vez que vocês dão um toque No travão Vocês Chegam-se para a frente E depois Ajustam-se Também passado um bocadinho A nada moto Quando dão por vocês Já derraparam para a frente E depois Têm de estar sempre a ajustar Para trás Portanto Foi uma das coisinhas Que eu achei Queria ter aqui o material Antiderrapante Que Nos fixasse no lugar Depois Temos aqui Uma pega Para a pendura Que Dá sempre certo Se não for a vossa filha Mulher For algum amigo Ou uma amiga Para não ir agarrado a vocês Seguram-se aqui Na pega E temos agora Depois Aqui Nesta zona Aqui em baixo Uma zona de arrumos Que nós Rodamos a chave Eu vou ter que abrir o capacete Tombe de calor Aqui dentro Clicamos para dentro Da minha filha É um capacete aberto É um capacete aberto A fazer assim Que é para ter mais Portanto reparem Já não sobra muito Mais espaço Do que aquilo Obviamente Está aqui O depósito da gasolina Obviamente quer dizer Aqui Do painel de instrumentos Como vocês podem ver Está tudo revestido Travão na frente Travão de trás Tem regulação Espelhos redondos Com boa visibilidade Para trás Que não tremem muito Agora Aquilo que eu gosto Nesta moto E é isto Que está aqui Que eu vou ligar agora Reparem 3 2 1 Zero Muito fixe O painel de instrumentos Todo Digital Onde nós temos Toda a informação necessária Reparem aqui Máximos Os piscas Aqui Pronto Deste lado está Esta informação Deste lado está aqui O ABS E O óleo Obviamente isto Quando a moto começa a ligar Vai desligar E depois aqui no meio Temos a informação Necessária Temos aqui Um relógio Que não está certo Temos aqui a temperatura Estão 15 graus Ali já vou Temos aqui Deste lado Ligação com o telemóvel Ligação Com o Piaggio Multimédia Plataforma E ligação Com o capacete Ligação Bluetooth Depois temos aqui A velocidade a que nós vamos O nível Do combustível E aqui assim Temos vária informação Neste momento está com uma média De velocidade Portanto a minha média foi de 41 km hora Mas eu posso mudar Para a tensão da bateria Está com os 12 volts Aqui é a Post Settings Para configurações A moto está com 15.577 km Que é o odómetro O AAA Tem 22 km Em média 28 minutos Máxima velocidade Que dei Foi 100 km hora E eu voltei à média Dos 41 km E aqui deste lado É o nível de combustível Que eu penso que já Que já disse Vou voltar aqui só dos settings Portanto eu vou aqui aos settings Vou Ficar a clicar Tudo para a direita E posso entrar aqui No menu de configuração Onde tenho aqui a linguagem Configuração Backlight E o grafismo Andando aqui com esta seta Com este menu outra vez Configuração O que é que eu posso configurar aqui? O relógio As unidades E o aparelhamento Com o telemóvel Portanto Não interessa Exit Backlight Automatic Pronto Isto é Deve ser a luz do stop É automática À noite E Exit Está bem? Não interessa Está automático Exit E o grafismo Permite-nos mudar O gráfico de introdução Da moto Eu vou colocar agora no pixel Vou fazer Exit E agora não tenho mais nada Faço Exit E mudou aqui em baixo Este pequeno grafismo aqui Para o pixel Basicamente São estas as opções Do menu settings Como eu disse há bocadinho Isto aqui emparelha Com o telemóvel E com a aplicação Da Piaggio Que é a Piaggio multimédia plataforma Eu vou tentar aqui ligar Com o meu telemóvel A ver se isto já está emparelhado Ok Aqui está E vou ligar aqui a Piaggio multimédia plataforma Waiting for connection Pronto E agora sim Já conseguiu emparelhar Com a aplicação Eu tenho aqui a informação EcoRide Tenho aqui a informação Do role O ACC O fuel instantâneo A média de combustível A informação da bateria A velocidade A média da velocidade Portanto esta aplicação Dá-nos Aqui estamos os RPM Aqui está o torque Ao fim eu estou com a moto a parada Isto não dá informação nenhuma Eu também não vou conseguir mostrar Porque eu vou ter que meter o telefone no bolso Quando estiver a andar Mas ficam saber que conseguem emparelhar Com esta aplicação E ter mais informações Além daquela Que é Apresentada No painel de instrumentos Basicamente É isto Que ele vos permite fazer Reparem ficou ali verde Aqui também ficou verde Portanto ele está emparelhado E assim parado Eu vou desligar Vou meter no bolso Uma coisa que eu não vos falei E que vos queria falar É Disto Que eu tenho aqui na mão Que é o comandozinho Que também serve Para ligar o alarme da moto E para Abrir O banco da moto Ou seja Vocês não precisavam ter a chave ali Bom eu vou desligar a moto Só para vocês exemplificarem Eu estava a chegar à moto E já estava A abrir o banco Sem ter que meter a chave Preparar as minhas coisas E tal Fechar E agora sim É que colocaria A chave na moto E seguir a viagem E colocaria o comando No bolso Eu vou guardar o comando Aqui E pronto E dito isto Vamos agora então Pegar as minhas luvas Que eu guardei À bocadinho aqui E seguir a viagem Para ver como é que ela se comporta Em estrada Vamos lá Ora Acabamos nós Na Vespa Primavera S 125 Como eu vos disse há bocadinho Eu não sei qual é o que é o peso dela Eu estou Pá 120 30kg Não deve pesar mais do que isso Ela é bastante ágil Bastante rápida A responder E isto é mesmo feito Para O trânsito Para a cidade Que obviamente Isto é Como toda a gente sabe É a Vespa Que é a moto das senhoras Não é? Porque macho que é macho Tenho vergonha de andar nestas coisas Mas Voltando agora Assuntos mais sérios Em termos de De velocidade Como eu já disse também O máximo que eu dei Foi aqui 95kg Neste mostrador Reparem Olha como é bonito o mostrador Muito Muito perreirinho Ela não vai passar disso Eu tentei Não consegui Aqui na zona de Sintra Era um bocadinho ventoso Mas também me pareceu Que ela já estava no limite Do punho E ela não ia passar muito mais Dos 95kg Aqui no mostrador Que na realidade deve ser 86kg 87kg Pronto Para aí Que vai bater como eu disse Com aquilo que Que vem em catal Que é os 91km Ora Obviamente Estes pneus do 12 Dão um bocadinho mais De segurança E mais conforto E por falar em conforto Esta Esta suspensão Fornece Um conforto Bastante agradável Nos buracos Ditos Normais Do dia a dia Obviamente Numa cratera Irão sentir O impacto Mas Na estrada Do dia a dia Com Uma pequena loma Um pequeno buraquinho Um pequeno ressalto Vocês vão aqui Perfeitamente Confortáveis Mais uma vez O banco Para mim É É o calcanhar Daquilos Exatamente Para aquilo que eu falei Há bocadinho Não ter aqui Um sistema antiderrapante Porque Porque A moto Até tem Um bom poder de travagem E Vamos fazer aqui O teste de travagem Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém 60 Trava Aí está Ouviram? Ok Tendo em conta Que tem um disco À frente E tambor Na traseira Se vocês necessitarem Travar a fundo Tomem atenção Que a traseira Vai andar a rabiar Então ela vai fugir Para a esquerda E depois volta para a direita E depois vocês aprendem A endireitar A vista Mas Digo-vos já Que Não é a mesma coisa Que terem Dois discos E um ABS duplo canal Isto é um ABS Standard E pronto E cá estou eu a tentar Isto é a descer pessoal Eu estou a descer 90 91 92 94 95 Vá embora Él Já está após 95 É que nem a descer Costuma ser que a descer todos os chantinhos ajudam Mas acho que aqui os chantinhos não ajudam Obviamente Isto também tem a ver com o facto de eu ser um atacão Não ter qualquer proteção aerodinâmica Sou eu que estou a fazer de De protecção do vento, portanto estou a apanhar com o vento todo portanto quanto maior e mais largo eu for mais vento eu vou apanhar, menos velocidade eu vou conseguir atingir mas gostava que tivesse passado nos 95 não passou, aqui não vou brincar porque aqui vai haver trânsito portanto estou a caminho de Lisboa neste momento vai ser complicado, eu por acaso queria é exatamente, já está ali o trânsito que é para vocês verem como é que ela se comporta no meio do trânsito porque ela é feita exatamente para vocês se deslocarem para a cidade dentro da cidade e se divertirem dentro da cidade agora, uma coisa que ela não tem já tem a ver também com o conforto, é a possibilidade de eu ter várias posições para colocar as pernas é uma Vespa e a Vespa só tem uma posição para colocar as pernas se querem outras posições tem que pôr os pés para fora para esticar ou tem que ir assim de lado mas de resto só tem esta posição que é de 90 graus posição de condução direitinho por acaso é a posição correta, não é? vamos com as pernas as 90 vamos com as costas diretas vamos com os braços semi-curvados é a posição correta sim, é a posição correta para viagens curtas não é a posição correta se eu por acaso quiser fazer uma viagem 100, 180 km nesta moto eu precisaria de esticar as pernas agora reparem isto isto é para isto é exatamente para isto que ela serve no meio deles todos sem qualquer problema obviamente eu vou aqui com os dedinhos nos travões porque eu já sei qualquer braquinho que este pessoal dos 4 rodas apanha para meter o carro normalmente tentam sempre meter o carro e sejam de reparar aqui que eu vou aqui na casa dos 50 km hora seja esta seja a minha seja outra qualquer não vai passar disto porque a esta velocidade eu ainda consigo minimamente evitar maus maiores mais que isto já vai ser mais complicado em termos de visibilidade dos espelhos temos perto de 80% em cada espelho com boa visibilidade para trás não treme o que é é uma coisa importante e em termos de motor é isto é um motor que quase não faz barulho nenhum é um motor muito suave e se vocês quiserem ouvir barulho ouçam o barulho dos outros carros e vão aqui na vossa na boa sem qualquer problema uma coisa uma coisa que eu já reparei que eu hoje levei a minha filha de manhã à escola é que é que o apoio dos pés é curto para quem calça 45 que é o meu e para quem calça 39 que é o da minha filha não dá para os dois obviamente ela teve que ir aqui com os pezinhos porque ela é mais nova que eu tem 16 anos e tem que ir em segurança e eu tive que me adaptar aqui à frente colocando os pezinhos um bocado para fora a tipo bico de pato para podermos ir os dois na viagem mas tirando isso é uma ressalva para um matacão de 1,85 com uma pata enorme que também tem uma filha com 16 anos já com 1,70 e tal com outra pata também enorme mas ambos gostámos de de ir para a escola dela já sabiam os limites dela a minha filha é que foi aqui um bocadinho de receio porque ela está habitada à minha à GTS com com a mala de apoio e esta não tem mala de apoio e torna as coisas um bocadinho diferentes mas chegámos em segurança e já estou eu aqui a caminho de Lisboa no meio do trânsito e para ir a passar no meio deles todos sem qualquer problema não vou arriscar estou a brincar um bocadinho mas eu decidi que é melhor manter aqui o nível e dito isto penso que está feita aqui um test drivezinho pequenino à moto mais uma reviewzinha e já sabem não se esqueçam de seguir as minhas outras redes tal como o Instagram e o Facebook comentar partilhar este vídeo deixar os vossos comentários tais um joinha ou um like como vocês quiserem chamar que aqui o vosso amigo Speed Fire PT foi O que é isso? 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 O que é isso?